O lavador público de Carnide ganha todos os primeiros domingos de cada mês uma atração especial. Com a organização do Teatro do Silêncio, fazem-se visitas guiadas e recheadas de histórias sobre este local fantástico da freguesia. As visitas guiadas consistem num percurso que começa lá fora, que vai até ali à zona da fonte e por certos pontos estratégicos onde nós contamos uma série de histórias sobre o local e depois entramos aqui na zona do tanque. Também conhecemos as lavadeiras, a história das lavadeiras que costumam vir cá lavar a roupa à mão e depois temos um workshop de lavar roupa à mão, onde ensinamos as pessoas a lavar roupa à mão e depois as pessoas estendem a sua roupa e basicamente é uma visita, é um percurso com histórias sobre as várias formas de utilização que este espaço teve e histórias ficcionadas, algumas e outras reais. A viagem começou e, unidos por uma corda, lá seguiram os viajantes. Depois do exterior, o tão esperado workshop de lavagem de roupa. O espírito de partilha e de convívio também aqui se faz sentir. A possibilidade dessas pessoas de conhecerem um espaço novo, tomarem contato com alguns aspectos da história de Carnido e do meio que inserirem-se essa forma na própria comunidade onde vivem. Quando digo inserir, não é apenas a nível do contacto humano, é igualmente a nível do contacto com as pedras, com a história desse local, a sentirem que esse local tem um espírito. Basicamente, para mim, a grande importância desse espetáculo e ser um espetáculo sob um local, num local de trabalho, é fazer com que as pessoas percebam precisamente essa ideia de espírito do local. Depois da lavagem, o estender da roupa e a avaliação final. A nostalgia de outros tempos deixa saudados destes simples atos. Acho que este local é muito forte por causa disso, porque nos lembra outras formas de habitar o espaço público, não é? Outras formas também de fazer as coisas. Hoje em dia convivemos muito dentro dos nossos apartamentos, com as nossas máquinas de lavar roupa elétrica, o que é fantástico, porque também nos deu espaço para fazer muitas outras coisas. E isso é bom. Mas só o facto deste espaço existir convoca em nós uma série de memórias, que eu acho que é o que aconteceu com essas pessoas, e que dá vontade de cá voltar, sim. Mesmo que seja um lavar roupa à mão recreativo. O Teatro do Silêncio deixa o convite para todos vocês. Têm que vir ver este espetáculo para ver a Dona Ricardina, a nossa guardadora do tanque, e para virem ouvir histórias e saberem os fetiches das nossas lavadeiras. Sim, e para saber o que é uma cobra voadora. E para lavar roupa à mão, para aprender a lavar roupa à mão. E para fluir de um espaço que é comunitário.